Música Música Por qualquer motivo a gente se afasta Mas parece que ele canta no seu lugar Me leva de uma vez embora a minha raiva E só um beijo seu pode me encantar O teu sonho às vezes é exagerado Mas talvez seja receio dos meus erros do passado E quem sou eu pode julgar assim Se às vezes eu também saio fora de mim E quando eu me lembro agora, eu não me lembro dessa Tem que no fundo não impede a minha presença E isso tudo sobra o quanto a gente se afasta de mim A gente briga sem ação, a gente briga sem ação E acaba cantando a água A nossa disputa O nosso amor é um mistério É uma loucura É uma segura É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura O teu sonho às vezes é exagerado Mas só receio da receio dos meus erros do passado E quem sou eu pode julgar assim E às vezes eu também saio fora de mim E quando eu te vejo e embora é uma dor intensa Sei que no fundo também perdi a minha presença E isso tudo sobra o quanto a gente se afasta de mim O nosso amor é um mistério O nosso amor é um mistério É uma loucura O meu amor é um mistério Cotação Cotação e Jovem Cotação e Jovem Para o Brasil e Marcella muito bom Rápido Marcelo e Marcella muito bom mesmo Beleza? Os comentários vão ver Lucas Gabriel, se conheceu. Parabéns, Lucas, por aí na apresentação. Vocês estavam muito nervosos, então? Sinceramente. Tá, né? Só conto uma dica que é uma coisa que eu uso particularmente eu. Quando a gente tá nervoso, a melhor forma de a gente mascarar o nervosismo é sorrindo. Porque você demonstra pra eles, as pessoas ao redor, se você está realmente nervoso ou se você está completamente seguro. Eu sorria mais, vocês já sorriam, vocês foram carismáticos. Só que eu acho que nada vai ser mais, se não transparecer tanto nas movimentações mais difíceis. Ok? Parabéns. Beleza, bora se amar o céu e o ar o sol. Pessoal, é o seguinte. É o seguinte. Tchau, tchau.